Se inscreva no canal Natureza Humana, se inscreva no canal Natureza Humana, se inscreva no canal Natureza Humana. Bom dia amiguinhos do canal Natureza Humana e Dá-lhe Frio, agora 7 horas e 10 minutos, ontem tentei enviar vídeo para vocês, a internet estava ruim e não consegui. Então hoje saí ali do restaurante Peixe Frito que eu estava, gratidão Ivan lá né, por deixar eu montar a barraca e vamos partir agora Santa Rita do Sapucaí, então hoje provavelmente vocês vão ter dois programas né, tá bom gente, tá frio gente, tá frio aqui, meu Deus, já parece o sul do Brasil, então volto já já com vocês aí das imagens pelo caminho de Santa Rita do Sapucaí, ok gente, até mais. Se inscreva no canal Muito bem, de volta à estrada, estrada muito boa para pedalar, tem umas subidas mais... Olha o Tucano gente, passando voando ali o Tucano ali ó, ó dois, não sei se vai dar para ver na câmera aí, que maravilhoso, tá vendo gente, essas fazendas aí ó, cheias de gado aí ó, eles estão vindo acho que na minha direção aqui, querem conversar lá ó, querem fazer amizade, daqui a pouco nós vamos ver os bois aqui ó, perto da cerca, se eles vierem aqui eu vou gravar. Gente, região linda, muito ciclista, muito top de ciclo viajar, gente, paisagem uma mais linda do que a outra, vale a pena viu, esse circuito aqui. E o dia é maravilhoso né, céu azul que eu amo, só que frio ainda viu, pedalando tá frio, mas já tá começando a esquentar um pouquinho, que tá cedo ainda né, mas é maravilhoso gente, volto já já aí. Muito bem amiguinhos, cara, natureza humana, eu falo para vocês que essa viagem, ela é uma incógnita e no meio do caminho aparecem pessoas que a gente nem imaginava conhecer. Eu estou com o Hudson aqui gente, que ele é amigo do Pablo Rangel, Pablo, beijo teu coração rapaz, olha quem foi encontrar aqui seu amigo Hudson, em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Estamos aqui com o Hudson, oi Hudson, bom, como é que você tá rapaz, gente, olha a moto aí que ele tá, e gente, deixa eu contar uma historinha aqui para vocês, olha como esse mundo é pequeno né, eu e o Pablo nos encontramos na Lagoa da Conceição e tem lá o review lá com a Kombi dele gente, então gente, olha como é pequeno o mundo, e o Hudson foi o percussor que deu ideia para o Pablo viajar de Kombi, e o Pablo tá aí viajando e o Hudson tá aqui ó, morrendo de vontade de sair de Kombi, mas eu vou, mas eu vou. Hudson, tem que fazer mesmo, rapaz, que satisfação conhecer você, satisfação é minha, prazer, que Deus ilumine você, que você continue, e show de bola, o mundo é pequeno, quando a gente acha que o mundo é grande, não é não, é pequeno. É pequeno, você viu gente de bicicleta, de moto, a pé, chega em qualquer lugar, e agora eu tive a satisfação de ver como o universo é. Eu, 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 assim, o mundo tem muitas riquezas, mas a maior riqueza do mundo é fazer o sonho acontecer, e ele tava a ajudar o mundo de bicicleta, isso pra mim é lindo, porque são culturas diferentes, pessoas diferentes, cidades diferentes, ele está vivendo o que Deus deu o dom pra ele, viver esse planeta, no caso do Brasil, que seja, pra onde eu for, ele vai estar dando conhecimento a ele, e garantir ato por Deus, porque Deus deu as pernas a ele. Saúde, é, saúde. Pois é gente, eu falo pra vocês, essa vida, gente, o Hudson foi também uma época, caminhoneiro também, né Hudson? Foi, também é. Então ele sabe como é difícil a nossa profissão, né, e o estresse que eu peguei e me levou a essa cicloviagem. Então, gente, o mundo, olha, eu entrando em Santa Rita do Sapucaí, né, esse queridão me sai de moto ali do bairro, falo, parei, Sandrinho, parei. Aí que é amigo do papo. Gente, então, cara, é maravilhoso quando acontece essas coisas, não é mesmo, Hudson? É maravilhoso. Tem uma seguinte frase que eu guardo comigo, né, Deus escreve certo com linhas tortas, as coisas acontecem tudo no seu tempo. Tudo, rapaz, olha, é fantástico. Gente, agora, aqui é a tua cidade, Santa Rita do Sapucaí? É a Círia e o Criado, isso é natural daqui. Rapaz, e o que você está fazendo aí agora em Santa Rita? O restauro Carrotinho. Olha, maravilha. Eu passei ali no restaurante no Peixe-Prito lá na frente, o cara tem umas variantes, umas vezes, fala assim, o Ivan, né? Isso. Cara, o Ivan é fantástico, o avião me deixou lá na rata lá. Eu sou da família Brutus do Vale Alto Antigo de Santa Rita do Sapucaí. Desde 1999 a gente roda levando o nome da família Brutus do Vale, que é Alto Antigo, mas logo eu estarei na minha Motorhome, se Deus vai me pedir, e vou estar fazendo também o mesmo que o Pablo faz, aquilo que ele faz, viajando ao mundo sem destino. Que legal, gente, tá vendo que maravilha? Eu vou ficar aí em Santa Rita, fazer uma grande cartagem pra ele mais tarde. Tá bom, gente, eu agora vou conversar aí, ó, com ele, pra te conhecer, irmão, paz e luz, eu quero que você vá viajar também, viver sua vida um pouquinho, né? E que Deus abençoe seus caminhos, seus passos. Seu também, com certeza, amém. Ah, é o seguinte, o meu canal, ele também é de espiritualidade, nós já estamos numa idade, né? Passamos de 18, né? Estamos de 19, então deixa eu repartir pro meu público, você fala coisas lindas, o que você espera de uma humanidade? O que você acha que nós precisamos? Faz, enquanto a humanidade tiver, nem sempre o ter é ser, a pessoa precisa ser melhor, a pessoa precisa ser mais humana do que ter, o ter é ganância, o ser é ser de Deus, é ser de Deus, é essência. Gente, consumir isso, é um, assim, o Ticão sabe que você é em fundo, porque quanto mais dinheiro você tem, mais você quer, aí você vai arrumar mais problemas, né? Você quer comprar isso, quer comprar aquilo, quando você vê que você está com tanto problema na tua cabeça, que você não vive a vida, você está vivendo pelo consumismo, materialismo. E uma, pra você ser feliz, pra você estar em paz com Deus e viver a vida, não precisa de muito, basta ter fé, ter Deus no coração, que Ele coloca tudo pra você e não te falta nada. Gente, é verdade, a Cicloviários está me ensinando esse minimalismo, né? Você viver com pouco, na simplicidade, mas numa riqueza aqui, descendendo essa natureza que Deus nos deu de graça, né? E contemplando a natureza e conhecendo pessoas maravilhosas como eu faço, do Último, do Pablo, e de todos os meus amigos aí que eu já encontrei, né? Nesse caminho aí da minha vida. Uma coisa eu tenho certeza, né? Muitas pessoas, às vezes, têm tudo. Têm riqueza, têm bens, têm materiais, mas não tem a paz espiritual. Não tem o que muitas pessoas que, às vezes, é igual o meu amigo que tem. É, o minimalismo, é. É o quê? A vontade, é ser, né? Simplesmente ser, né? Simplesmente ser, né? A gente é tão bom de só ser. E fazer acontecer, né? E fazer acontecer. Porque o que você faz é fazer acontecer. É verdade. A partir do momento que você pega essa discreta, você sai pro mundo, a gente, se for pensar assim, ah, não vou sair de casa que vai acontecer alguma coisa, tá propício a tudo, né? Mas a partir do momento que você tem uma gratitude, você vai e as coisas vão acontecer. Tá vendo, gente? Que maravilha, que bênção. Então, considerações finais, abraços, Pablo, a palavra da família. É, Pablo, um grande abraço. Você também é uma pessoa que me inspira, é uma pessoa de fé, né? Que tá aí na estrada. Primeiramente, Deus. E agradeço a todos aí que eu tenho muitos amigos, graças a Deus. E a simplicidade, a humildade, em primeiro lugar. Um beijo a todos. Que bacana. Que Deus abençoe. Amém, gente. Fica com Deus. Aqui tem encontro de carro antigo? Tem. Sei, hein? Tudo faz, né? Tchau. Nós vamos conversar em off aqui, vocês não acham que nós vamos não ficar por aí, não? Aí, pessoal, ó. Aí, gente, aí, o Hudson trocamos, tá? O Hudson vai de bike, agora eu vou aí com essa maquinona aqui viajar o Brasil, gente. Tô de bom aí, ó. Sandrinha, agora eu vou toca. Tchau. Show de bola. Beijo, Brasil. Muito bem, amiguinhos. Depois de conversar com o Hudson, e se eu não me engano, acho que Santa Rita do Sapucaí aqui é a terra do Pablo, né, Pablo? Aí, rapaz, sem querer passei na tua cidade aqui, ó. E lá embaixo já tem um rio maravilhoso lá, gente, atrás de mim. Pena que tá contra o sol aqui. Não sei se vai dar pra ver muito bem, mas é uma cidadezinha que, olha, eu acho que vai render uma matéria muito bacana, gente. Terminando de subir aqui um topzinho. E vamos lá, então, conhecer Santa Rita do Sapucaí, a terra do Pablo Rangel, com a sua Kombi Let's Go que nos conhecemos em Florianópolis, Santa Catarina. Volto já, já, com mais novidades pra vocês. Eu falo pra vocês que tem surpresa esse programa, vocês não acreditam em mim, né? É muita surpresa. O universo sempre a favor. Muito bem, amiguinhos, canal Natureza Humana. Então, estamos entrando em Santa Rita do Sapucaí e já na entradinha aqui, essa estação do ano de 1894. Imagina, gente. Gente, olha a cidade. Só um pouquinho que eu vi aqui e a receptividade das pessoas. Nota 10. Só de entrar na cidade aqui, gente. Hein, Pablo? Que cidade, hein? Eu nem entrei ainda, já tô amando. Vamos lá, então, gente. Vamos lá pro centro conhecer Santa Rita do Sapucaí. Vamos ver o que essa cidade nos oferece, ok, gente? Devem oferecer muitas belezas. Volto já já aí com vocês. Então, já de cara, uma linda pracinha com uma ponte muito charmosa que eu vou passar ali pra ir sentido centro. Tô aqui do meu lado, a rodovia, aliás, aqui atrás, né? E ali, a estação onde eu vim e vamos agora conhecer o centrinho de Santa Rita do Sapucaí, ok? Volto já já aí com vocês. Gente, já uns casarões antigos que eu tô vendo aqui, maravilhosos. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto